Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Transcrição e Legendas Pedro Negri Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Conveniência é roubada em Três Lagoas. Gasolina tem redução e com esta redução, o PROCON de Três Lagoas inicia pesquisa nos postos de combustíveis. Em primeira discussão, Câmara de Vereadores aprova 100 emendas à LDO. Três Lagoas registra 593 casos confirmados de dengue. A Prefeitura inicia a roçada dos terrenos baldios. E Mato Grosso do Sul confirma mais 19 óbitos pela Covid-19. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Israel Espíndola, seu destaque para hoje. Bom dia. Oi Ana, muito bom dia. Bom dia a todos. Ana, daqui a pouco eu trago novidades no setor profissionalizante. Cursos, melhor, tudo de graça. É daqui a pouco. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje nós iremos falar de uma notícia boa. A gente acompanhou diversas altas dos valores dos combustíveis nos últimos meses. No entanto, a gasolina e o etanol caiu aqui em Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes sobre essa queda aqui no estado. Tá certo, Flávio. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique Neto, seu destaque para hoje. Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, amigos. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal aqui na BR-158. A vítima voou literalmente por quase 100 metros e a moto ficou totalmente destruída. Tá certo, Henrique. Já já todos os detalhes deste acidente de trânsito, mais um acidente com morte aqui em Três Lagoas. Agora são 6h33min e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo firme e seco, com sol e poucas nuvens devido à atuação de uma massa de ar seco e quente no estado, que faz com que as temperaturas fiquem mais amenas durante a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Pois é, gente, a quarta-feira será mais um dia de tempo seco aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Mais um dia com muito sol aqui em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, conforme a previsão aí do tempo, né? Do clima-tempo, centro de monitoramento do tempo e do clima. Não há previsão, então, de chuvas. O céu ficará aberto e com poucas nuvens devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. E o ar seco faz com que as temperaturas fiquem mais amenas durante a noite, madrugada e ao amanhecer. Porém, a temperatura sobe rapidamente durante o dia. Tá, então, gente, não tem previsão de chuva para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vendo imagens agora do tempo em Três Lagoas, tempo limpinho, né? É, logo, logo o sol aparece. Aí já apareceu nesta manhã, mas daqui a pouquinho, ao longo do dia, as temperaturas voltam a subir aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6 e 35. O Henrique Neto chega agora trazendo para a gente as informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Henrique Neto, porque, gente, ontem mais um acidente de trânsito foi registrado aqui em Três Lagoas. Infelizmente, mais uma vítima do trânsito, uma motociclista morreu aí neste acidente de trânsito. O Henrique Neto, ele está ao vivo no local em que este acidente foi registrado aqui em Três Lagoas e é para lá que nós vamos ao vivo. Henrique Neto, bom dia para você. Conta para a gente aí a respeito desse acidente de trânsito. Esse acidente aconteceu onde? Qual o local da cidade? Bom dia. Bom dia, Ana. Mais uma vez, bom dia, amigos. Infelizmente, um acidente de trânsito aqui na BR-158 com vítima fatal. Na rotatória do residencial Montanini, aqui na 158, os policiais militares, também o corpo de bombeiro, foram acionados. Ana, a gente está com uma imagem aqui agora. Pede para ela não virar, por favor, Rodrigo. Nós estamos com as imagens aqui para mostrar aqui. Infelizmente, a gente está numa situação aqui, Ana, bastante complicada, porque a esposa da vítima está aqui no local. Pode sair dela, Edinho. Ela está sendo consolada pelo nosso companheiro ali, que está acionando familiares. Pode voltar aqui, Edinho. Nós vamos mostrar aqui, Ana. Infelizmente, ali é o capacete da vítima. E aqui, a 20 metros, nós temos aqui o local onde o corpo ficou. E o que a gente vê aqui é uma cena muito triste, porque a motocicleta bateu numa placa de pare, depois numa placa de sinalização de 40 por hora, que é o que delimita aqui a velocidade. E, infelizmente, Ana, ela despedaçou, literalmente, a motocicleta despedaçou. E a vítima fatal, Rafael da Silva Faustino, 32 anos, ele estava caído aqui sob o asfalto, o corpo, com várias escoriações, apresentando previamente uma fratura na coluna cervical. Ele pilotava uma rola de 600, com placas aqui de três lagoas. E esse veículo foi totalmente destruído. Esse acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e também pela Polícia Rodoviária Federal, além de equipes de funerária. A motocicleta está agora na responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. E foram encontrados os documentos aqui do Rafael da Silva Faustino, 32 anos. Aqui na rotatória, ele pilotava essa moto. A vítima fatal colidiu em duas placas de sinalização, sendo uma delas de Parian. E a outra placa, de 40 km por hora, foram arrancadas, destruídas, assim como a motocicleta, nessa violenta colisão aqui. O que se imagina é que a velocidade tenha sido incompatível para esse trecho aqui. E o Rafael, infelizmente, acabou batendo nessas placas e morrendo aqui no local, Ana. A esposa dele chegou aqui agora, na hora que a gente estava aqui preparando para entrar no ar. E a nossa equipe, inclusive, teve que fazer aqui o atendimento para ela. Ela já está tranquila, né? É um movimento muito grande de caminhões aqui. Então, a gente teve que ficar com ela para que não acontecesse algo pior. E, neste momento, o nosso companheiro Rodrigo Lucas está aqui tentando contato com familiares para que a esposa do Rafael tenha informações mais detalhadas para onde o Rafael da Silva Faustino tenha sido levado o corpo dele. Esse acidente, Ana, ocorreu por volta das 23 horas de ontem, aqui na BR-158. E, infelizmente, a cena que se vê neste local é muito triste, é lamentável. O local aqui, daquela placa ali onde nós mostramos, até aqui, Ana, eu calculo que dá em torno de 70 a 100 metros. E foi exatamente esse percurso que a motocicleta fez e o corpo do Rafael voando, literalmente. Chegou a cair mais à frente aqui, a cerca de 10 metros, e rolou aqui sobre o pavimento asfáltico. Várias, inúmeras fraturas ocorreram aqui no corpo, né? E, infelizmente, ele veio a óbito aqui no local. Portanto, mais um acidente, infelizmente, aqui nessa rotatória de acesso ao residencial Montanini, na BR-158, aqui no município de Três Lagoas. Alguma pergunta, Ana? Sim, Henrique, pelo que dá a entender, a esposa, ela ficou sabendo há pouco, ontem à noite, ela não sabe ainda onde que está o corpo do Rafael, enfim. E aí que a gente vê também que não teve, então, o envolvimento de outro veículo. Ele sozinho mesmo acabou colidindo nessas placas, nessa rotatória. Não teve o envolvimento de outro veículo aí nesse acidente, Henrique? Olha, em princípio, Ana, o boletim de ocorrência diz que apenas ele colidiu com as placas. Isso nos leva a crer que não teria outro veículo envolvido, a não ser essa motocicleta, né? E que aqui tenha sido excesso de velocidade. E, com relação à esposa do Rafael, Ana, infelizmente, a nossa equipe é quem tem que... Ela ouviu aqui a reportagem, infelizmente, foi impossível de segurá-la longe da gente, né? Eu estava falando aqui e quando ela ouviu, infelizmente, que tenha sido ele a vítima fatal. Um outro rapaz, quando a gente se preparava aqui para fazer a montagem do nosso equipamento, chegou aqui e viu o capacete, reconheceu e saiu daqui chorando. Provavelmente, deve ser o cunhado dele, que avisou para a esposa que chegou aqui em uma outra motocicleta, numa CB300, e ela chegou aqui e já perguntou aqui, o que foi? Cadê? De quem é esse capacete? Quando ela viu o capacete, já caiu em prantos e a nossa equipe teve que amparar. Neste momento, o Rodrigo Lucas está fazendo contato aqui com familiares e ela está conversando, está mais calma e, infelizmente, é uma situação bastante delicada. A gente não está, por mais que a gente trabalhe nessa área, não está preparado para receber uma notícia dessa, né? E, principalmente, para dar uma notícia dessa. Então, um jovem casal, acredita-se que ela tenha, por volta aí de uma idade um pouco menor, né? Ela, neste momento, está em prantos, em desespero ali, recebeu a notícia. Edinho, se você quiser mostrar ali, até dá porque está de costa, né? Não, ela não quer que mostre? Tudo bem, tudo bem. Não, não mostra porque está ali em desespero, é uma situação bastante difícil. Recebeu uma notícia. Uma manhã dessas, quando vem aqui procurar o esposo e recebe uma notícia dessa, de que ele, infelizmente, foi vítima de um acidente, vítima fatal, a gente não imagina o que esteja passando na cabeça de um ser humano no momento desse, né, Ana? Nossa, lamentável, Henrique, tudo isso, né? A gente se coloca no lugar dessa mulher, meu Deus, da família. Ô, Henrique, esse acidente aconteceu por volta de que horas? Foi na madrugada ou ontem à noite? É, segundo o boletim de ocorrência, foi registrado por volta das 23 horas, Ana, de ontem, aqui na BR-158, né, o que está em registro de boletim de ocorrência desse acidente que foi aqui na BR-158, repito, no trevo da rotatória do residencial Montanini, aqui na 158. Aqui as placas de velocidade, dizem aqui que a velocidade é de 40 km por hora, mas, Ana, o que se imagina aqui é que essa moto estaria numa velocidade muito alta, porque ela colheu uma placa de pare, ela atravessou um canteiro, pegou uma outra placa de sinalização de 40 km por hora, destruiu ambas as placas, a moto ficou totalmente destruída, o que se vê aqui são pedaços. Durante a nossa programação, nós estaremos levando ao ar as imagens dos pedaços da moto aqui, o capacete do motociclista foi para lá do outro lado, né, e aqui existem rastros de sangue, que pelo menos em seis pontos ou mais aqui, rastros de sangue que ficaram aqui no asfalto, e a gente observa que foi algo assim muito lamentável e triste, uma situação aqui por volta de nove locais onde estão marcados aqui que tem a sangue humano, né, então a gente tem uma ideia do que pode ter ocorrido aqui, Ana, foi uma situação bastante triste e lamentável, mas o que a gente percebe é que tenha sido aqui mesmo excesso de velocidade, numa Rona de 600 que acabou se envolvendo nesse acidente na noite de ontem na BR-158. Ô Henrique Neto, eu vou até pedir para você e para o nosso cinegrafista, o Edson Carlos, abrir aí para a gente, para quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, para que tenha ideia aí do local, né, possa ter mais precisão do local em que aconteceu esse acidente, em que esse motociclista morreu aí na BR-158, no cruzamento com o bairro Montanini, né, na verdade é uma rotatória que dá acesso para o bairro Montanini, e a gente sabe que apesar da velocidade, aí é uma rotatória escura, né, requer um pouco de cautela, bastante cuidado, para quem não conhece ao trafegar, e se estiver em alta velocidade, aí complica mais, é bem sinalizado o local, não dá para falar da falta de sinalização, nesse caso aí, pelo que está no boletim de ocorrência, seria mesmo a questão do excesso de velocidade, né, pela velocidade que o motociclista estava, provavelmente não conseguiu, né, frear a tempo, e acabou colidindo aí nessas placas, pelo que o Henrique disse, não teve o envolvimento de outro veículo, então seria mais aí mesmo a questão do excesso de velocidade, né, que, enfim, aí para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo agora imagens desta rotatória, ali na BR-158, bem depois do shopping center aqui de Três Lagos, logo após o shopping center, tem essa rotatória, que dá acesso para o bairro Montanini, é um bairro que fica um pouco mais afastado, aqui do centro da cidade, indo lá para o Alto Sucuriú, né, para o Sucuriú, para Selvira, na saída de Três Lagos, logo depois do shopping, tem esta rotatória, e esse acidente, então, foi registrado ontem à noite, em que o motociclista acabou morrendo ao colidir uma motocicleta nessas placas. Henrique Neto, a gente vê, inclusive, aí, imagens, né, da placa caída ao chão, e eu gostaria que você relatasse para a gente ao vivo, você que está aí no local, o que você está vendo aí, como que está a situação por aí, é possível ainda realmente verificar destroços dessa motocicleta? A motocicleta já foi retirada do local, não está mais aí, Henrique? Sim, Ana, a motocicleta em si foi retirada do local, porém, aqui, os pedaços da moto estão espalhados, para você ter uma ideia, o Ed Carlos está mostrando aí, isso que você vê junto às placas, Ana e amigos, são pedaços da motocicleta, é uma motocicleta na cor preta, e ela tem os pedaços aqui, pedaços de placa, a primeira placa, ela foi destruída, e ficou em três pedaços, a segunda placa ficou destruída, e ficou em dois pedaços, pedaços da motocicleta, meia do motociclista, também ficaram aqui, para você ter uma ideia, de como foi a dinâmica desse acidente, a gente vê ali mais à frente, lá onde está aquele passarinho, aquele quero-quero, naquelas primeiras duas placas, que a gente vê de costas, na entrada aqui, da rotatória, ali a motocicleta rampou, e acabou acertando, uma primeira placa, ali, ela veio, tirou a segunda placa, voou, e caiu bem aqui atrás, onde está o nosso equipamento, a motocicleta, e o corpo do piloto, a gente imagina, que a velocidade tenha sido muito forte, e ele não conseguiu, é, feiar, a tempo, e acabou rampando aqui, dentro do canteiro, central, da rotatória, e aí, então, foi quando aconteceu, infelizmente, esse acidente, que vitimou aí, o Rafael da Silva Falsino, de 32 anos, aqui na noite de ontem, na rotatória, do residencial, Montanini, aqui na BR-158, estou observando, que os veículos que vêm ali, eles têm que diminuir, para entrar ali, porque ela faz uma, ela acentua para a direita, de quem vem ali, e ele não conseguiu fazer ali, aquela curva, acredita-se, até que ter assustado, quando viu a curva, por ser escuro o local, aqui, como relata o boletim de ocorrência, ele não tenha condições, quando viu o trevo, estava em cima, a rotatória estava em cima, e não deu tempo, de fazer nada, devido a velocidade, provavelmente, que era, aí, excessiva, para o trecho, o que a gente observa, também, que não tem nem placa, pedindo, a diminuição de velocidade, muito lá, lá para trás, né, uma observação, existem as placas, existem, mas, o que acredita-se, é que tem que existir, mais prevenção, lá para trás, mais placa, de sinalização, pedindo, para diminuir a velocidade, por conta, até, de aqui, ser um trevo escuro, né, quando se tem um trevo claro, a gente, de longe, observa, ali, você vê, duas motocicletas, entrando na curva, né, vem em velocidade razoável, dá para entrar, agora, quem vem em alta velocidade, aí, fica impossível, fica difícil, ir aqui, mas, se vê aqui, uma cena lamentável, pedaços de motocicleta, rastros, aqui, de sangue, e, um capacete, jogado ali, do outro lado, lamentável, muito triste, uma cena, muito, deprimente, a gente, observa ali, do outro lado, Ana, capacete, e pedaços da moto, né, que ficaram ali, ali, a cerca de três metros, ali, daquele capacete, foi onde ficou a motocicleta, o, no lado de cá, evidentemente, a gente, não vai mostrar, porque são rastros de sangue, né, a gente, não vai, apesar que está encoberto por serragem, a gente, não vai mostrar, mas que se vê que são nove pontos, onde, esse sangue se espalhou, então, a gente imagina que esse motociclista tenha voado, literalmente, quando essa moto subiu ali no canteiro, e, veio, a cair, a cerca de setenta, a cem metros, do local, desse, onde colidiu com a primeira placa, acidente lamentável, na BR 158, nós estamos mostrando aqui, a BR, neste momento, ao vivo, essa rotatória do Montanini, onde, na noite de ontem, vitimou aqui um jovem, de apenas 32 anos de idade, e, a gente está, infelizmente, registrando, mais esse acidente, aqui, na BR 158. Está certo, Henrique Neto, obrigado pela tua participação, está aí informações, ao vivo, do local, em que aconteceu, esse acidente, ontem à noite, infelizmente, um homem, aí, de 32 anos, né, um motociclista, acabou morrendo, ao colidir a sua motocicleta, nessas placas, numa rotatória, segundo o boletim de ocorrência, o excesso de velocidade, seria a principal causa, aí, deste acidente, com morte fatal, a gente viu, aí, imagens do local, inclusive, o capacete, onde foi parar, todo cuidado é pouco, nosso sentimento, aos familiares, aí, do Rafael, aos amigos, e a gente lamenta muito, aí, mais esse acidente, com morte, em Três Lagos, gente, cuidado ao andar no trânsito, reduz a velocidade, obedeça as leis de trânsito, obedeça a sinalização, ande na velocidade permitida, principalmente, você que está com motocicleta, gente, você é o primeiro para-choque, seis e cinquenta e três agora, seis horas e cinquenta e três minutos, já, já, a gente volta com mais informações, do setor policial, temos muitas informações, no RCN Notícias, que só está começando, a gente vai mudando de assunto agora, para falar sobre combustível, viu, gente, porque é uma boa notícia, para o bolso do consumidor, que vem se maltratando, aí, pela inflação, principalmente, quando se trata de combustíveis, né, porém, nesta semana, após a aprovação de um pacote, do governo federal, que reduziu os tributos federais, em relação à gasolina, teve uma queda, em vários estados, aqui em Três Lagos, também, Mato Grosso do Sul, o repórter Flávio Veras, ele preparou uma reportagem, para a gente, falando a respeito, do preço dos combustíveis, como que está, em Três Lagos, após esta medida, esse pacote de medidas, do governo federal, vamos acompanhar a reportagem. Queda no valor da gasolina, faz tempo, que os motoristas, não recebem essa notícia, um alívio, para o bolso, do trabalhador, que vem sofrendo, com a crise econômica, desencadeada, no Brasil e no mundo, de acordo, com os economistas, os fatores, são diversos, como reflexos, da pandemia, da Covid-19, e também, a guerra na Ucrânia. Para o trabalhador, falta um pouco mais, de empenho, da Petrobras, estatal, que controla, os valores, dos combustíveis, no Brasil, e também, dos governos, federal e estadual. Pelo menos, é essa visão, do operador, de máquinas agrícolas, Daniel de Souza. Segundo ele, no estado de São Paulo, o preço, está mais em conta. Ah, para mim, aliviou, mas nem tanto, para mim, eu acho que, precisa de baixar mais, paguei ali agora, acabei de pagar, foi R$ 7,67, no litro da gasolina, para mim, está alto, a vista do outro lado, que está R$ 5,98, não me recordo, mas está mais barato, ali do outro lado, sabe? O pedreiro, Edgardo Santos, reconhece, que os combustíveis, elevados, impulsionam os valores, de vários produtos, como os alimentos, por exemplo. Portanto, ele espera, que agora, o preço da alimentação, também possa cair. Eu acho que, em forma, pode baixar em geral, né? São todos, não é só para gasolina, o diesel, é tudo, né? Porque para todo mundo, vai fazer uma diferença grande. Os motoristas acompanharam, diversas altas dos combustíveis, nos últimos meses. No entanto, esta semana, uma notícia boa, o valor médio da gasolina, caiu R$ 0,30, um auxílio, principalmente, para aqueles, que usam o veículo, para trabalhar. Esse é o caso do comerciante, Valmir Machado. Para ele, queda na gasolina, é um alívio grande. Se baixasse mais ainda, baixasse mais ainda, seria melhor, melhor para mim, que faça corrida por aí. Um dos fatores, que provocou a queda, foi a redução, a zero, do valor, dos impostos federais, cobrados, pela União, como o PIS, PASEP, e também o CONFINS. Esses impostos, foram zerados, pela Lei Complementar, 194 de 2022, do Governo Federal, que fica em vigor, até dezembro deste ano. Antes disso, a gasolina, chegou a ultrapassar, R$ 7,00, em Três Lagoas. Outra medida, pode estar contribuindo, para a queda dos valores, na qual, redução do preço médio, ponderado ao consumidor final, o PMPF, aprovado, pelo Governo do Estado. Até então, a referência do cálculo, para o ICMS, era de R$ 5,64, e a alíquota, de 30%. Isso correspondia, a R$ 1,69, por litro, de combustível. Agora, a redução do PMPF, leva o preço, para R$ 4,69, reduzindo, a arrecadação, do tributo estadual, para R$ 1,40. É, pois é, né gente, aqui em Três Lagoas, teve essa redução, aí de R$ 0,30, em média, ainda é pouco, né, se a gente for comparado, a outros estados, aí aqui, aqui em Mato Grosso do Sul, não houve, essa redução total. Daqui a pouquinho, o Rodrigo Lucas, chega com informações, para a gente, inclusive, de uma pesquisa, que o Procon realizou, justamente, em relação ao preço, dos combustíveis. Já, já, a gente vai continuar, falando sobre esse assunto. Agora, são R$ 6,57. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial de Três Lagoas, a casa do empresário, Vidrobox, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos, para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado, em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais, que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Olá, eu sou a Erika, sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever, e sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas, há 15 anos, desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo, porque temos muitos benefícios, inclusive a união e o fortalecimento dos empresários, com networks, nós temos palestras para gestão, para atendimento, nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Vem comigo! Atenção, Três Lagoas! Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia, e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve, Naulinto Mancini 1011, Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre mais empresas, participantes preenchem seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios, Band FM, Cultura FM ou da TVCHD, você também concorre. São R$ 1.200 em dinheiro toda semana. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. R$ 1.200 em dinheiro toda semana. RCN Notícias. R$ 1.200 em dinheiro toda semana. Sete horas em ponto agora. Sete em ponto. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Nós falamos agora em pouco, né, a respeito do preço do combustível, uma medida aí do governo federal que permite os estados reduzirem o valor do combustível, a líquida. Nós vamos saber agora como que está essa questão aqui em Três Lagos. Agora, em pouco, a gente viu numa reportagem do Flávio Veras que teve uma redução em média de R$ 0,30 no preço aqui na cidade. O Rodrigo Lucas chega com informações ao vivo pra gente agora de uma pesquisa que o PROCON realizou justamente em relação ao preço dos combustíveis. Rodrigo Lucas, qual é o resultado desta pesquisa? Bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Nesta manhã, o motorista já não aguentava mais, né, ter que desembolsar muito dinheiro pra encher o tanque do seu carro, da sua moto. Enfim, graças a Deus, essa não é mais a realidade aqui em Três Lagoas. O preço tá caindo, o PROCON realizou uma nova pesquisa e olha, os preços estão baixando, viu, Ana? Ó, o diesel pode ser encontrado nos postos a R$ 7,39 e R$ 7,79, tá? A gasolina tem uma variação aí de R$ 6,57 a R$ 6,98. O etanol pode ser encontrado a R$ 4,59 e o preço maior, estimado, R$ 5,19. Lembrando que essa pesquisa, ela foi divulgada pelo PROCON, foram feitas aí em 25 postos aqui da cidade de Três Lagoas, que mostra que a situação tá voltando à normalidade. Ainda não está normal, né? Tem que baixar mais, claro. Motorista, como eu falei no início, não aguenta mais pagar um preço absurdo na gasolina que chegou aí, se você se recorda, Ana, todos os telespectadores e ouvintes da R$ 106,5, chegou a quase R$ 8,00 aqui em Três Lagoas. Então é complicada a situação. Agora tá baixando, tá quase normalizando, o que é bom no bolso daquelas pessoas que precisam abastecer os seus veículos aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, eu volto com você. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. É importante realmente PROCON ficar atento aí em relação ao preço, né, praticado nos postos de combustíveis. A gente sabe que aqui, infelizmente, Mato Grosso do Sul ainda, o combustível está mais caro se comparado a outros estados. Antes mesmo dessa medida do governo federal, já era mais barata. Agora então, com essa medida, basta a gente fazer uma comparação do preço do combustível aqui em Três Lagoas com o preço praticado cobrado aí no estado de São Paulo. Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Gente, lembrando, viu, que está valendo a promoção PIX Verde Amarela, a promoção do Grupo RCN de Comunicação, que vai presentear um ouvinte, um telespectador, um internauta, que acompanha, né, toda a programação das emissoras integrantes do Grupo RCN de Comunicação com 500 reais, viu, gente? É isso mesmo, está valendo. E para você concorrer a 500 reais, é facinho. Manda aí um bom dia, um oi, para o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, e você poderá concorrer a 500 reais. Você vai mandar um oi, um bom dia, vai receber automaticamente um relatório, vai preencher esse relatório facinho, a senha aqui do RCN Notícias é Catar, e no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai divulgar aí mais um pré-sorteado que vai para esse sorteio final na sexta-feira, e aí a gente vai saber quem será o sortudo da semana com 500 reais. Sete e quatro agora, sete horas e quatro minutos, a gente fala sobre segurança pública, gente, porque o segundo batalhão da Polícia Militar vai realizar hoje, nesta quinta-feira, um simulado de invasão de uma gangue chamada aí do Novo Cangaço aqui em Três Lagoas. A Polícia Militar do 2º Batalhão irá realizar na próxima quinta-feira uma ação de prevenção com uma simulação de ataques da gangue do Novo Cangaço. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento da Área 2, Gil Alexandre, a ação será totalmente coordenada pelo batalhão e contará com a atuação do Batalhão de Operações Especiais da capital. Estamos num período de instrução, três dias de instruções, em que o Batalhão de Operações Especiais e o setor de inteligência está instruindo toda a nossa tropa. Esse é o primeiro momento. Em segundo momento, nós vamos chamar todos os representantes das Forças de Segurança para uma reunião, porque cada um tem a sua própria atuação frente ao crime praticado pelo Novo Cangaço. De acordo com ele, as simulações acontecerão em pontos estratégicos da cidade durante todo o dia. Em seguida, nós teremos as simulações bem próximas da realidade. No período diurno, no aeroporto municipal e na ponte de divisa entre o estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. E no período noturno, terá os ataques, simulações de ataques, às 23h59 do dia 7. em frente ao batalhão, uma simulação de ataque ao batalhão, em frente à empresa Brinks e próximo à Caixa Econômica Federal. Desde o ano de 2013, a Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul vem desempenhando ações como estas para a confecção do plano de defesa do estado. Em Três Lagoas, a ação será realizada em parceria com as forças policiais, com empresas parceiras e também diversas outras pessoas. Além disso, a ação tem o objetivo de prevenir que ataques do novo cangaço possam acontecer em Três Lagoas e também nas cidades da região. Segundo o comandante do BOPE da capital, Tenente-Coronel Souza, a ação vem sendo trabalhada há cinco anos e servirá para capacitação dos policiais caso haja uma possível invasão. Essa modalidade criminosa, como eu disse, ela é ultraviolenta. O criminoso, ele planeja todas as ações e ele vem mais preparado entre aspas, mais preparado do que a tropa local. Porém, aqui a cidade tem um plano de defesa, envolve policiais de folga, envolve policiais de serviço e a gente tem um plano para cada situação específica de ação criminosa. É, tá aí então, esse simulado vai acontecer hoje, hoje não, amanhã, quinta-feira aqui em Três Lagos. Hoje é quarta-feira, né? Sete horas e sete minutos agora, sete sete. Vamos ao vivo novamente com o Henrique Neto. O Henrique tem mais informações para a gente aí do setor policial. O Henrique Neto trouxe informações agora em há pouco do acidente de trânsito registrado ontem à noite aqui em Três Lagos em que o motociclista acabou morrendo ao colidir em uma placa, numa rotatória na BR-158, na entrada do bairro Montanini. E o Henrique tem mais informações para a gente desse acidente? Henrique, é com você. Sim, Ana. É, tem que ser aqui. Ana, a nossa equipe estava aqui no local com a estoura da vítima. E a gente... O Rodrigo Lucas teve... Estabeleceu contato com o Henrique Neto, né? Não está legal o sinal. O Henrique Neto vai verificar aí. A gente vai restabelecer o contato para que a gente possa voltar ao vivo com o Henrique Neto, trazendo mais informações a respeito desse acidente registrado ontem à noite aí na BR-158, na rotatória que dá acesso para o bairro Montanini. Infelizmente, o Rafael, ele acabou morrendo, né? O Rafael tem 32 anos, faleceu ao bater a sua moto em duas placas ali. Inclusive, ainda tem o capacete, está no local, sinais aí da moto destruída. Segundo o boletim de ocorrência, provavelmente, devido à questão da alta velocidade em que o Rafael estava. Henrique, é com você. Pois bem, Ana, estamos de volta. Tudo bem agora? Pois sim, Ana. Aqui, nessa rotatória, segundo a gente com informações aqui, é muito difícil a velocidade que partiu para esse trecho que vinha essa motocicleta. Pois bem, foi algo assim que acredita-se excesso de velocidade. Mas o detalhe que a gente traz para essa nossa entrada é que é o seguinte, quando a gente estava aqui entrando ao vivo para levar a informação, chegou aqui ao local a esposa do Rafael e, infelizmente, não teve como evitar de ela ouvir que ele teria sido vítima fatal aqui neste local deste acidente. A informação que obtivemos aqui junto a familiares é que eles moram nesse condomínio, Ana, aqui à esquerda da rodovia BR-158, no Montanini. E, provavelmente, o Rafael, ele teria vindo para a casa dele, só que a gente não entende por que a velocidade, se ele ia entrar aqui para convergir à esquerda, se vinha numa velocidade tão alta, né? Então, ao ponto da moto ter destruído duas placas de sinalização e ainda ter se projetado aqui por quase 100 metros voando literalmente e caindo aqui na via que dá acesso a 158. Então, Ana, são questões que aí a perícia, a Polícia Rodoviária Federal que está no caso vai buscar entender durante aí as investigações do inquérito desse acidente, né? O que a gente observa aqui que a velocidade é de 40 km por hora ali na entrada dessa rotatória e essa a 40 por hora infelizmente alguém não viria acontecer tudo isso que aconteceu aqui literalmente. O fato é que desde ontem às 23 horas e 50 quando aconteceu o acidente a esposa do Rafael ela teria ouvido algumas sirenes em casa mas não entendeu o que aconteceu e só hoje pela manhã agora pela manhã é que quando estávamos aqui chegou um rapaz viu o capacete viu os pedaços da moto e aí imediatamente já falou é meu amigo e saiu rapidamente chorando e logo na sequência quando a gente estava aqui entrando ao vivo chegou a esposa da vítima fatal e reconheceu o capacete os pertences e ouviu quando a gente estava falando aqui da morte e infelizmente recebeu essa triste notícia através da empresa um tio da esposa dele esteve no local aqui e levou ela para a residência dele para tomar também as devidas providências com relação a sepultamento velório do Rafael que já infelizmente é vítima fatal desse acidente aqui na BR-158 é lamentável né gente mais esse acidente com morte registrada aqui em Três Lagos nossos sentimentos né aos familiares aí do Rafael 7 horas e 12 minutos 7 e 12 vamos restabelecer contato com Henrique Neto agora sim vamos lá porque o Henrique Neto tem mais informações para a gente ainda falando em morte né Henrique Neto uma interna do presídio aqui de Três Lagos do presídio feminino também foi encontrada morta é isso mesmo é o caso foi assim Ana uma detenta que cumpria a pena do estabelecimento penal feminino de Três Lagos morreu na segunda-feira à noite e conforme a confirmação da agência estadual de administração penitenciária a AGPEN a presa foi identificada como Nessi Rocha de Souza de 37 anos e esse fato foi registrado como morte a esclarecer a polícia civil está investigando agora em nota a AGP informou que o caso ocorreu na noite da segunda-feira quando a reeducanda começou a passar mal alegando fortes dores no peito e aí a equipe do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU foi acionada realizou os procedimentos pertinentes mas ela acabou indo a óbito e a suspeita de que ela tenha sofrido um infarto da segunda nota ainda da AGPEN o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Três Lagos para que seja então atestado oficialmente a causa morte essa detenta Ana ela recebia atendimento acompanhamento regular da equipe de saúde do presídio e o infelizmente na segunda-feira à noite sentiu fortes dores mas não conseguiu chegar até o hospital foi atendida SAMU foi acionada e infelizmente ela acabou falecendo ali na unidade penal essa é a informação que nós temos e eu volto com você aí nos estúdios tá certo Henrique obrigado pela tua participação já já o Henrique Neto volta com mais informações do setor policial agora são sete horas e quatorze minutos sete e quatorze a gente muda de assunto agora para falar de curso profissionalizante viu gente atenção você que está desempregado ou pretende ter uma qualificação em outra área a Suzana em parceria com a Brasel aqui de Três Lagoas vão oferecer cursos profissionalizantes o repórter Israel Espíndola tem as informações pra gente e nessa semana em que falamos em geração de emprego principalmente na mão de obra qualificada vamos falar aí de cursos gratuitos para a população de Três Lagoas e sobre este assunto eu converso com o Júnior da Brasel Júnior são cursos gratuitos em qual área? nós temos os cursos de auxiliar de cozinha nós temos de técnica em pescado churrasqueiro e garçom e garçonete agora é uma demanda muito grande desses profissionais aqui em Três Lagoas é uma demanda hoje nós temos mais de 300 vagas nesse momento então aí nós estamos falando de uma expansão para a Costa Leste toda de mais de 600 vagas nós temos Ribas do Rio Pardo que vai precisar de mais da mão de obra e com certeza essa mão de obra vai sair de Três Lagoas e também de Campo Grande agora um detalhe muita gente acaba sempre visando a área da celulose e acaba esquecendo a área do entretenimento e principalmente do turismo com certeza a área de serviço é a que mais emprega no mundo não só no Brasil então a gente realmente precisa dar atenção para esse setor e aí nós da Brasel nós estamos construindo uma cozinha e em parceria com a Suzano nós vamos fornecer cursos gratuitos justamente para ajudar esse setor com a vinda do Aqualinda agora nós vamos ter uma demanda do serviço de alta qualidade do turismo bem diferente do que a gente teve no passado agora quando é que começa esses cursos e quem pode se candidatar para fazer esses cursos começa agora final de julho e vai até o final do ano você fique ligado você pode olhar nas nossas mídias sociais e também no site da prefeitura e você que quer se cadastrar você pode fazer pelas nossas mídias sociais a Brasel Costa Leste MS e você pode se cadastrar nos CRAS de referência que são vários dentro da nossa cidade as pessoas que podem se cadastrar são maiores de idade que saibam ler e escrever e pessoas principalmente desempregadas em situação de vulnerabilidade tá certo Júnior muito obrigado pelas informações lembrando que o setor de serviço como o próprio Júnior da Brasel diz é um dos setores que mais emprega aqui em Três Lagoas Obrigada Isael sete horas e dezessete minutos sete e dezessete vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas já que estamos falando de oportunidades o Rodrigo Lucas tem informações pra gente das vagas disponíveis pra esta quarta-feira na Casa do Trabalhador Rodrigo Lucas como que estamos de oportunidade de emprego pra hoje bom dia novamente pra você Pois é Ana estamos de volta pra falar de coisa boa né falar de oportunidade de trabalho pra você de Três Lagoas pra você de toda a região bom são sessenta e quatro oportunidades de emprego é hoje pra você que tá procurando se reinserir no mercado de trabalho aqui em Três Lagoas nós temos vagas aí pra almoxarife são duas oportunidades temos vagas pra atendente de padaria são quatro oportunidades auxiliar de cozinha três oportunidades auxiliar de estoque uma oportunidade borracheiro também uma carpinteiro de obras também uma eletricista de instalações uma motorista carreteiro e aqui eu destaco Ana que desde o início de quando nós estamos falando sobre as vagas as oportunidades de trabalho aqui no RCN Notícias em que eu assumi o link do RCN nós falávamos sobre essa vaga essa vaga é uma das que tem maior oportunidade oferecida aqui em Três Lagoas são 15 oportunidades pra motorista carreteiro temos também seis pra pedreiro e lembrando que você que tá acompanhando a gente você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores lá você pode aí agendar o seu horário aí você vai lá você vai ser atendido com mais comodidade com mais conforto enfim ou você pode também acessar o site o site é mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar lá você empregador você pode cadastrar a sua vaga e você que está procurando uma oportunidade você pode cadastrar o seu currículo tá cadastrando lá o seu currículo e você também consegue no site fazer aí a averiguação das vagas disponíveis para o dia tá bom então é importante você se qualificar como a gente vem falando aqui você continuar a estudar continuar o curso técnico fazer aí uma faculdade pra que você saia na frente pra que você dê o pontapé inicial e pra que você consiga realmente o emprego que você almeja eu estou aqui torcendo pra você tá bom boa sorte pra você que está procurando emprego aqui em Três Lagoas são 64 oportunidades Ana volta com você obrigada Rodrigo 7 horas e 18 minutos 7 e 18 e a gente fala agora sobre terrenos baldios hein gente pois é os moradores de Três Lagoas continuam reclamando de terrenos baldios de lixo mato alto mas atenção gente porque a prefeitura iniciou o trabalho de limpeza desses terrenos basta andar pelos bairros de Três Lagoas para se deparar com terrenos baldios sujos tomados por mato a dona Marlene Maria Bispo sabe bem dos transtornos que é morar bem em frente e ao lado de terrenos baldios aqui é você vê o matagal que está aí né questão de mosquito né a água agora que está acumulando aqui que já tem mais de um ano até cobra já entrou aqui duas vezes já por incrível que pareça passou assim ó gente é o meu filho hoje vieram cortar isso aqui mas estava a mesma coisa essa rua aqui é um caos para a gente o asfalto vem até ali e daqui você está vendo que não tem mais nada aí a gente quer pedir para ver se eles vêm né porque olha o matagal a gente tem criança aí eles alertam para a gente cuidar do nosso quintal mas quem cuida de frente quem cuida do lado como que chama essa rua aqui essa daqui é até ouvindo com história de Queiroz qual bairro aqui aqui é Jardim Cangalha próximo do Alvorada isso e essa daqui é Josino da Cunha Viana próximo da clínica da criança também vocês pedem limpeza do terreno sim limpeza do terreno minha nora inclusive ela ligou lá na ouvidoria não é Uli mandou mensagem na ouvidoria e nem resposta e aqui a gente sofre bastante agora aqui ó essa água acumulando dia e noite nós não tem esgoto nós pagamos a taxa de iluminação e de esgoto mas não tem né desde o final do mês passado a prefeitura de Três Lagoas iniciou com esse trabalho de roçada dos terrenos baldios em Três Lagoas os proprietários terão que arcar com as despesas da limpeza os terrenos baldios que estão sendo limpos são de proprietários que já foram notificados anteriormente mas que não providenciaram a limpeza de acordo com o diretor do departamento de fiscalização de obras Gustavo Enzio as roçadas iniciaram na última quinta-feira e seguem até que os terrenos em estado crítico estejam limpos não oferecendo mais risco à saúde pública Dona Maria de Fátima trabalha como catadora de materiais recicláveis e também reclama dos terrenos baldios ela precisa ser limpa joga até bicho morto tudo muito lixo também tem terreno que você pode aceitar puro lixo isso gera o transtorno para vocês gera a senhora inclusive cata materiais recicláveis a senhora acha muito materiais aí nesses terrenos? acha muito pet papelão às vezes pet ainda bem que a senhora pega né se agora chove acumula água aí para a dengue é eu já pego também faço a limpeza no meu terreiro e já vendo no outro dia seguinte não ajunto muito também porque o cara da dengue passou ali e mandou fazer assim e dois em dois dias entregar a senhora faz a parte da senhora mas nem todo mundo é nem todo mundo faz o objetivo da ação realizada pela prefeitura de Três Lagoas é melhorar o bem-estar da população evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue zika e chikungunya além disso a falta de limpeza favorece ainda a infestação de animais peçonhentos que pode causar danos irreversíveis aos munícipes os proprietários e os terrenos sujos vão precisar arcar com as despesas da administração pública pagando pela taxa do serviço público e capinação e roçada por exemplo que custa um no fim o equivalente atualmente a 5 reais e 64 centavos cada além do pagamento de multa é tá aí então né gente a prefeitura de Três Lagoas iniciou esse trabalho de limpeza de roçada dos terrenos baldios os proprietários já foram notificados para aqueles que não providenciaram a limpeza a prefeitura está realizando mas será cobrado do proprietário viu gente o proprietário terá que pagar por essa limpeza que a prefeitura está realizando e a gente vai falar amanhã um pouco mais sobre esse assunto agora são 7 horas e 23 minutos 7 e 23 você pode continuar participando com a gente interagindo mandando seu bom dia comentando os assuntos que estamos abordando lembrando que você pode concorrer a 500 reais toda sexta-feira viu gente a promoção Pix Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação que vai te presentear aí com 500 reais para isso é facinho manda um oi manda um bom dia uma nota de áudio uma selfie aqui para o WhatsApp da Cultura e da TVC que você vai receber um link você vai preencher esse link esse formulário rapidinho coloque a senha catar é a senha aqui do RCN Notícias e no final do jornal a gente faz um pré-sorteio para esse sorteio final que acontece sexta-feira ao meio-dia no TVC quem sabe você poderá faturar aí 500 reais já pensou participe com a gente 7 e 24 eu quero agradecer aqui a audiência de todos que estão interagindo participando com a gente o Ricardo agora em a pouco nós falamos sobre a questão do combustível ele diz bom dia Ana bom dia os ouvintes o combustível no estado de São Paulo sempre foi mais barato e nos obriga a atravessar a ponte em busca de preços menores e deixamos os impostos em outro estado é o recadinho do Ricardo Luiz ele até mandou a foto para a gente aqui do outro lado para vocês terem uma ideia o combustível a gasolina está 5,88 o etanol 4,28 o diesel 7,59 então para vocês verem a diferença do preço aqui em Mato Grosso do Sul infelizmente apesar dessa redução na alíquota ainda que o combustível está mais caro eu quero agradecer também aqui a audiência do Marcelo Batista do bairro Vila Nova deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui Oi Ana bom dia Oscar do bairro Santos Dumont sempre participando na sintonia da cultura Osmar bom dia obrigada pela audiência pelo carinho o Abelzinho do fórum também na audiência muito obrigada a Darcy Martins também deixando seu recadinho aqui desejando um bom dia o Jurandir também ele diz bom dia Ana Cristina que é o Jurandir do Colinos a Maria Nenê diz o seguinte também está participando com a gente aqui falando sobre essa questão concorrendo à promoção a Maria ela diz sobre o preço do combustível olha no posto no posto de combustível aqui na avenida Antônio Trajano ela está dizendo que a gasolina está 6 e pouco litro bom dia minha querida obrigada pela tua participação interagindo com a gente a Elisabeth também já mandou um recadinho a Jucemara também na audiência na sintonia enfim gente a todos vocês muito obrigada pela audiência e pode continuar interagindo com a gente mandando seu recadinho a Gelinda ela diz bom dia Ana olha lamentável esse acidente que aconteceu com esse rapaz que Deus conforte o coração e a família dele verdade né a Gelinda infelizmente um acidente com vítima fatal a gente falou agora há pouco no início do RCN Notícias a Sônia também mandou foto pra gente selfie aqui acompanhando o RCN Notícias pela TVC muito obrigada a Dalgiz e o Pedro também na audiência na sintonia pessoal querendo participar o Leu de Mar também lá no Novo Oeste mandou recadinho pra poder concorrer aos 500 reais a todos vocês muito obrigada e fique à vontade para participar a gente fala agora a gente que a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Três Lagoas vai realizar entre os dias 11 e 25 agora de julho a colônia de férias viu nos serviços aí de conveniência e fortalecimento de vínculos com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e descontração aos participantes durante o período de férias escolares de acordo com a de acordo com a diretora de proteção social básica Mel Nunes a colônia de férias será realizada no período matutino das 7 às 11 horas da manhã que agora vem um período de férias escolares né gente então vem aí a colônia de férias que é um local que a Prefeitura vai estar realizando atividades com as crianças das escolas 7h27 já já a gente volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes preencha-se o cupom virtual e concorre a 1.200 reais Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rédeas Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre São 1.200 reais em dinheiro toda semana Verde dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN Eu sou o Amarildo Ferreira Marcos sócio proprietário do Afirmar Contabilidade sócio da Associação Comercial de Tresagoas entidade extremamente importante para o nosso negócio portanto recomendo você associar a essa associação a Casa do Empresário Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box para quem leva qualidade a sério no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidade médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RICN Notícias 7 horas e 31 minutos agora 7h31 vamos ao vivo novamente com o Henrique Neto porque o Henrique Neto tem mais informações para a gente do setor policial agora as informações a respeito de um roubo uma conveniência foi assaltada aqui em Três Lagoas Henrique Neto é isso? pois é infelizmente uma conveniência foi vítima dos amigos do alheio aqui na nossa querida Três Lagoas ontem à tarde por volta das 13 horas 13 horas e 35 minutos mais precisamente uma conveniência foi visitada por dois indivíduos um magro alto e um outro magro baixinho eles chegaram na conveniência estava apenas o funcionário da conveniência e eles armados com uma faca peixeira acabaram ali levando 500 reais da conveniência e fugiram e não foram identificados até o momento o dono da conveniência procurou então aí a polícia para dizer que era um sujeito dois indivíduos um sujeito magro e um magro alto e um magro baixo eles estavam aí com capacete na cabeça e provavelmente fugiram de motocicleta aí furtaram essa conveniência aqui na cidade de Três Lagoas a conveniência que teve aí levada aproximadamente aí 500 reais e o empregado coitado ficou com medo ali né de ser machucado por esses dois ladrões que assaltaram na tarde de ontem uma conveniência aqui na cidade de Três Lagoas e um complemento ainda aqui Ana com relação a informação a incineração daquela droga que foi apreendida no estado de São Paulo lá na região de Jales e contou com a as federais representantes da Vigilância Sanitária do Ministério Público Federal essa droga ela foi incinerada em Mataguaçu e foi produto de um avião que saiu de Mato Grosso do Sul foi interceptado pela Força Aérea brasileira FAB com 663 quilos de cocaína e a gente viu ontem que esse avião tinha marca de tiro de pistola 9 milímetros que a Polícia Federal atribui aos ocupantes que eram dois indivíduos daquela aeronave que tentaram incendiar aquela aeronave atirando nela com a pistola 9 milímetros foram encontradas cápsulas no local onde foi feito o pouso e também marcas na aeronave e foi apreendida pela Polícia Federal em Jales passou pela perícia também no dia de ontem a suspeita é de que os disparos foram feitos pelos próprios criminosos na tentativa de causar um incêndio na aeronave e portanto aí destruir a droga para que não tivesse aí nenhum indício né então essas as informações que nós temos aqui do setor policial eu volto com você aí nos estúdios tá certo Henrique Neto muito obrigada pela tua participação tá aí o Henrique Neto trazendo informações dessa droga né que foi incinerada porque afinal de contas é uma grande quantidade de drogas né que foi apreendida aí pela Polícia Federal e também trazendo informações a respeito deste roubo nesta conveniência tá complicada a coisa aqui em Três Lagoas né gente os crimes voltando a acontecer aí vários tipos de crime e a polícia precisa estar atenta aí para esclarecer esses crimes registrados aqui na nossa cidade 7h34 agora 7h34 a gente vai falando agora Beto Silva a respeito de dengue viu gente vamos mudar de assunto daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial porque a gente fala sobre dengue agora porque Três Lagoas já contabiliza gente nesse ano mais de 593 casos confirmados de dengue a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas notificou de janeiro até esta semana 1.575 casos notificados de dengue totalizando 593 casos positivos apesar do acumulado ser o número alto o coordenador do setor de endemias Alcides Ferreira destaca que neste momento a situação é tranquila mas que existe uma preocupação para os próximos meses Três Lagoas neste momento ele está em uma situação relativamente tranquila nós temos poucos casos quando você faz o somatório do acumulado do ano todo a Três Lagoas aparece com alta incidência mas quando você pega o último mês as últimas semanas nós estamos com números baixos Chikungo neste ano a gente tem 10 casos notificados e 3 confirmados é maior do que os últimos anos mas ainda é baixo nós estamos em uma situação relativamente tranquila mas acompanhando os dados a gente já começa a notar uma diferença nesses últimos meses que não teve nos anos anteriores então a gente já está preocupado e por isso essa conscientização esse movimento para trazer a população para ajudar a participar da campanha Na semana passada um homem de 55 anos foi a 15ª vítima da dengue em Mato Grosso do Sul no estado 19.979 casos prováveis de dengue já foram registrados somente neste ano sendo 10.078 casos a mais em relação ao mesmo período do ano passado a situação de acordo com o coordenador do setor de endemias é preocupante não só em Mato Grosso do Sul mas em todo o Brasil conforme a gente você olha os noticiários os boletins epidemiológicos do ministério já tem estados em epidemia de dengue nesse período o nosso próprio estado a gente tem alguns municípios já com epidemia com números altos de dengue e até aumento de chikungunya então daí a preocupação de estarmos chamando todo mundo os outros órgãos que não é da saúde educação assistência social meio ambiente todo mundo para participar junto fora as entidades não governamentais para participar junto porque a gente precisa mesmo intensificar as ações para não chegar no próximo verão e ter essa desagradável surpresa de ter uma epidemia além da roçada dos terrenos baldios que já foi iniciada a prefeitura prepara ainda um novo mutirão de limpeza na cidade ainda esse ano já estamos programando um mutirão para ajudar a população a retirar os depósitos que estão nos seus quintais para que eles coloquem para a coleta pública que coloquem à disposição da prefeitura para a gente poder fazer essas retiradas e aí não ter a hora que chover não ter tantos triadores nos quintais além disso também tirar a matéria orgânica aproveitar esse mutirão para também fazer o combate à leishmaniose então esse mutirão vai acontecer agora no segundo semestre em relação à leishmaniose Três Lagos já registrou 37 notificações sendo 25 casos descartados e 11 positivos de leishmaniose visceral e um tegumentar tanto a dengue quanto a leishmaniose de acordo com o coordenador são doenças que podem ser evitadas basta que cada um faça a sua parte É aquilo que eu sempre falo a gente passa visitando a cada 60 dias e nesse intervalo a gente precisa estar cuidando da nossa casa se você tira 10 a 15 minutos por semana e faz a vestoria elimina focos elimina criadouros você fica tranquilo você protege a sua família e até a sua vizinhança Com certeza gente então todo cuidado é pouco em relação à dengue tem toda uma preocupação com uma nova epidemia da doença para este ano então nós estamos num período relativamente tranquilo que é o período do inverno mas logo no final do ano vem o período de chuva período de calor aí aumenta a preocupação então cada um deve fazer a sua parte 7h39 agora falando ainda em doença em boletim epidemiológico a gente fala agora sobre a covid-19 viu gente porque o boletim epidemiológico da covid-19 divulgado ontem aí pela Secretaria Estadual de Saúde confirma mais 19 óbitos causados pela doença aqui em Mato Grosso do Sul a maioria dos casos em Campo Grande ainda foram registradas no documento 4.449 novas infecções pelo vírus a maior parte delas também na capital de acordo ainda com o boletim as novas mortes e a quantidade de casos novos de covid no estado são referentes aos últimos 7 dias ou seja no período do dia 28 de junho a 5 de julho gente olha aí então de 28 de junho a 5 de julho foram registrados aí 19 mortes por covid aqui em Mato Grosso do Sul e com a atualização Mato Grosso do Sul registra desde o início da pandemia 553.206 casos confirmados da doença e 10.645 óbitos já pensou? pandemia tá aí né gente? infelizmente também não acabou e a gente volta a reforçar a importância da vacinação muita gente ainda não completou seu esquema vacinal muita gente não tomou a terceira dose a segunda dose já tem quarta dose pra quem tem acima de 40 anos então é importante completar o esquema vacinal 7h40 agora 7h40min nós falamos agora em a pouco né a respeito daquela droga que foi incinerada droga apreendida no avião que foi interceptado nesta semana aqui no estado de São Paulo e ainda falando sobre a polícia federal a polícia federal também fez uma grande apreensão de drogas em Selvíria que fica aqui próximo a Três Lagos na região leste viu gente a polícia federal aprendeu na tarde de ontem aproximadamente 35 quilos de cocaína efetuando a prisão em flagrante de um indivíduo o trabalho ocorreu no município de Selvíria onde a equipe policial realizava diligências na repressão ao tráfico ilícito de drogas bem como demais crimes de fronteira um dos veículos foi abordado pela equipe que suspeitou os policiais suspeitaram da atitude e também das respostas contraditórias do motorista quando indagado sobre as circunstâncias da viagem foi realizada uma busca no veículo e foram encontrados diversos tabletes de droga que estavam ocultados na porta e também no banco do veículo o motorista ele foi autuado e ele não informou a origem e o destino desta carga toda a droga foi trazida aqui para a sede da Polícia Federal em Três Lagoas 7h42 agora a gente vai falando sobre o SEBRAE porque o SEBRAE gente de Mato Grosso do Sul completou 50 anos nesta terça-feira e a comemoração contou aí com ações especiais realizadas ao longo do dia na sede da instituição na capital o repórter Gerson Vassoff ele esteve por lá e conta pra gente um pouquinho sobre essa comemoração os 50 anos do SEBRAE MS o SEBRAE promove cursos palestras e consultorias voltadas para todas as fases do empreendimento Carina Longo montou sua empresa há 7 anos e até hoje conta com a ajuda dos profissionais da instituição é uma empresa de família começou com a minha mãe com minha irmã meus pais e minha irmã e desde o começo sim a gente procurou para a questão da abertura da empresa para verificar a marca o marketing da empresa também a gente teve orientação e até hoje a gente sempre tem contato com consultorias a gente já fez consultoria de financeiro consultoria de ficha técnica a empresária a empresária Tatiana Andrade enfrentou muitas dificuldades durante a pandemia e teve que fechar o empreendimento e pretende por meio de cursos voltar ao mercado de trabalho sou meio em um microempreendimento e aí eu vim hoje aqui fazer a regularização dele vou voltar porque teve a pandemia a gente parou tudinho então agora voltou hoje eu peguei a agenda de cursos dele de novo para me voltar a estar fazendo o curso para estar aperfeiçoando na minha carreira Sandra Marília gerente da unidade de gestão estratégica e comunicação do Sebrae fala sobre as formas de auxílio para o empreendedor quando ele sonha em inovar nós temos aqui o Living Lab nós temos um equipamento todo à disposição para desenvolver e apoiar o sonho desse empreendedor aquele que precisa abrir novos canais de venda nós estamos à disposição aquele que precisa de uma consultoria gerencial também o Sebrae é o parceiro desse empreendedor brasileiro ajudando pessoas e contribuindo com a economia de Mato Grosso do Sul o Sebrae comemorou 50 anos de história nesta terça-feira o pequeno negócio é o grande aniversariante deste dia é quem realmente luta por um objetivo que contribui com a economia do país que gera grande parte dos empregos do nosso país do nosso estado então é um dia de celebração para o pequeno negócio do Brasil agora são 7h44 7h44 e nós vamos ao vivo agora então para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Geliel Oliveira o Geliel tem informações para a gente a respeito do município de Ribas do Rio Pardo viu gente porque por lá tem a possibilidade do prefeito ser caçado Geliel como que está a situação aí no município de Ribas bom dia para você muito bom dia Ana muito bom dia a todos que nos acompanham exatamente isso essa possibilidade é bem existente porque a continuidade do processo de caçação do prefeito de Ribas do Rio Pardo João Alfredo do PSOL por suspeita de grave prejuízo aos cofres públicos foi aprovada pelos vereadores do município a votação terminou com 8 votos a favor e 2 contra e aconteceu na noite de ontem os vereadores estavam na votação todos os vereadores estavam na votação com exceção do denunciante Nego da Borracharia do PSD ele foi substituído por seu suplente o Tomatinho também do PSD agora o prefeito será notificado para reduzir as suas testemunhas inscritas no processo de 20 dias em seguida serão marcadas as oitivas se 8 ou mais vereadores decidirem pela caçação o prefeito o prefeito João Alfredo terá o seu mandado encerrado com a vice-prefeita a professora Guilmar Soares do PDT sendo convocada para tomar posse como a nova chefe do executivo o motivo desse processo começou quando o vereador pelo PSD Nego da Borracharia argumentou que os gastos com as locações de uma empresa terceirizada somaram valores exorbitantes acima dos 800 mil reais em 2021 ele alegou que fez uma investigação e encontrou irregularidades em um valor superior a 305 mil reais de danos aos cofres públicos a defesa de João Alfredo por sua vez apontou seis irregularidades do processo alegando que a denúncia tem imagens incompreensíveis quadros elegíveis e pedindo também a suspensão de quase metade da câmara o prefeito afirma que alguns dos vereadores já foram concretamente prejudicados pela atuação da pessoa do chefe do executivo e que logo não teriam imparcialidade necessária para julgá-lo esse é o destaque de Ribas do Ripardo vindo aqui de Campo Grande é com você Ana tá certo Geliel muito obrigada pela tua participação ótimo dia de trabalho pra vocês aí na CBN em Campo Grande agora são 7h47 e por falar em câmara gente a câmara municipal aqui de Três Lagoas aprovou a lei de diretrizes orçamentária em primeira votação e sem nenhuma emenda nesta terça-feira a câmara municipal de Três Lagoas realizou sessão ordinária com pauta exclusiva como manda o regimento interno para análise do projeto de lei de número 70 que institui a lei de diretrizes orçamentárias a LDO para 2023 a LDO foi aprovada sem nenhuma emenda como explica o líder do prefeito na câmara o vereador Antônio Wembeck o júnior o Tonhão a LDO chegou aqui na câmara no tempo certo foi devidamente publicada foi encaminhada para os vereadores o vereador Paulo Verão apresentou 12 emendas mas nenhum outro vereador se manifestou durante esse período as emendas também foram publicadas foram levadas ao conhecimento de todos os vereadores e aí eu enquanto líder da administração pude estudar junto com a equipe técnica da prefeitura e do meu gabinete e aí hoje a gente depois de ter debatido inclusive com todos os vereadores da base chegamos no consenso e esclarecemos que todas as emendas deveriam ser derrubadas o vereador tem o direito de propor isso teve duas situações que ele quis mudar a verba o crédito a abertura de crédito ao suplementar especial de 30 para 5 ou seja engessando de certa forma a municipalidade que foi derrubada e o restante já são medidas que estão implantadas em 3 agosto ou que já estão formalizadas então a gente não viu objetivo nenhum dessas emendas e outras também que eram ilegais não tinham nem como a gente aprovar em virtude disso a LDO foi aprovada hoje no primeiro turno por 13 votos a 3 o presidente não votou e na semana que vem a gente vai votar em segundo turno a LDO como preconiza a legislação a sessão da votação para a LDO foi marcada por troca de acusações entre a oposição e a situação diante das emendas da oposição não aprovadas não tem nada a ver uma coisa com a outra até porque tudo precisa da autorização legislativa o vereador pode propor a emenda como a gente pode discordar da emenda do vereador então a gente vê que a prefeitura está fazendo uma administração boa a população entende isso aí a maioria dos vereadores aqui é um parlamento é a democracia a gente está caminhando para o rumo certo e vamos dar continuidade para isso uma das emendas apresentadas que foi derrubada é que diz respeito ao SAMU na verdade a emenda dele acrescia um parágrafo num artigo lá dizendo que assim é frota adequada para o SAMU e ele disse que a frota nossa estava sucateada e eu peguei os dados e nós temos três viaturas em funcionamento evidente que às vezes precisa de uma manutenção mas nós temos três quem é o responsável pela reposição da frota é o Ministério da Saúde a Prefeitura comprou mais duas viaturas básicas e o Governo do Estado acabou de passar mais uma viatura avançada no valor de 350 mil reais ou seja nós vamos estar em breve com viaturas zero quilômetro e as que estão aí estão funcionando e a mais inclusive do que a própria legislação que regulamento o SAMU preconiza outra emenda que também não passou é em relação ao plano de saúde para os servidores do Legislativo o assunto também gerou muita discussão na Câmara ele também apresentou de uma forma descabida a questão do plano de saúde para os servidores do Poder Legislativo Municipal e aí eu trouxe o conhecimento dele de todos lá que nós temos já no nosso plano de cargos e carreiras dos servidores do Poder Legislativo a autorização para a implantação do plano de saúde para os servidores da Câmara da mesma forma que em 2021 já foi feito um convênio da Prefeitura com a CACEMES e autorizou inclusive nesse convênio a questão do Poder Legislativo que o vereador não pode ter esse plano de saúde é uma alíquota que vai ser descontada e agora o presidente independente do LDO de LOA que é a lei orçamentária vai colocar em prática e ver quais os servidores e assessores que terão interesse como a Prefeitura também tem essa questão do plano de saúde a LDO estabelece diretrizes para a confecção da lei orçamentária anual dispõe sobre as metas e prioridades da administração municipal e orienta na elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social fixa os limites para a elaboração da proposta orçamentária do Poder Legislativo e trata ainda da legislação tributária das despesas de pessoal e encargos sociais e precatórios judiciais além disso prevê ainda o endividamento público as metas e prioridades para o orçamento os limites constitucionais e os critérios e formas de limitação de empenhos por exigência legal a LDO deve ser apreciada em duas votações específicas esta foi a primeira votação então esse é o primeiro passo que tem que ser cumprido a gente votou ano passado o plano por anual que tem quatro anos agora votamos a LDO e no segundo semestre agora vem a lei orçamentária anual sete e cinquenta e dois agora sete horas e cinquenta e dois minutos e depois dos vereadores concluírem a votação da LDO eles entram em recesso por quinze dias eu quero agradecer a audiência da Manuela também lá da fazenda Nossa Senhora Aparecida ela mandou recadinho para a gente reclamando de sujeira na antiga rua Boiadeiro na rua Urias Ribeiro ela disse que o pessoal tem jogado muito lixo animais mortos lá no local atenção pessoal é crime né é importante os fiscais da prefeitura também continuarem esse trabalho de fiscalização em relação àquela operação porco solto né para punir as pessoas que estão sujando aí as vias públicas daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do base com o acabamento a melhor compra para você a CITL Associação Comercial de Três Lagoas a Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no ano da Copa o grupo a RCN marca mais um golaço de promoção promoção PIX verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho compra nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira e ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre são mil e duzentos reais em dinheiro toda semana verde e dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo RCN eu sou Amarildo Ferreira Marco sócio proprietário do Afemar Contabilidade sócio da Associação Comercial de Três Lagoas entidade extremamente importante para o nosso negócio portanto recomendo você associar a essa associação a Casa do Empresário Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7h56 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 a gente fala agora sobre um projeto gente que é desenvolvido no presídio aqui de Três Lagos no presídio de segurança média é um projeto de ressocialização e trata-se de uma piscicultura o repórter Rodrigo Lucas esteve lá e conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto desenvolvido no presídio é aqui nesse tanque de alvenaria relativamente pequeno que os internos realizam o projeto piscicultura que é um dos principais trabalhos de reinserção social da penitenciária de segurança média de Três Lagoas desde o ano de 2019 aproximadamente duas toneladas de peixes já foram produzidos em um sistema intensivo a retirada acontece de uma forma escalonada e sempre contando com a mão de obra dos internos dados da Associação Brasileira de Piscicultura do Brasil apontam que este setor produtivo está em plena expansão no país e a piscultura em cativeiro cresce a cada ano e gera um milhão de empregos no Brasil representando uma grande oportunidade para os reeducandos que ao saírem da penitenciária podem colocar em prática todo o conhecimento adquirido aqui de acordo com o diretor da penitenciária de segurança média de Três Lagoas Raul Augusto o projeto além de ressocialização ainda contempla várias vertentes no ramo da sustentabilidade ambiental para a gente é uma satisfação estar podendo participar novamente desse projeto desde 2019 estamos desenvolvendo atividades de ressocialização e humanização prisional esse projeto ele contempla várias vertentes no campo da sustentabilidade ambiental coleta seletiva os resíduos orgânicos e inorgânicos dos peixes também eles acabam servindo depois para nutrir as plantas um outro projeto que é a horta mandala uma horta orgânica que a gente também desenvolve aqui no interior da penitenciária segundo ele além de dar a oportunidade para que o interno possa aprender uma profissão o projeto ainda ajuda no convívio diário no interior da penitenciária em primeiro lugar a gente percebe assim uma certa pacificação prisional você dá uma atividade laborativa para o custodiado poder desempenhar algum tipo de função não temos aqui nesse ambiente espécies de coordenadores são os próprios detentos são os próprios presos que fazem toda a administração a verificação do pH da água alimentação dos peixes isso aí torna para o custodiado um mecanismo também de reabilitação para quando ele retornar na sociedade ele poder desenvolver as atividades para fins inclusive comerciais fonte de alimento saudável para a população e de renda para o produtor a piscicultura também representa oportunidade de ocupação laboral e de reinserção social a reeducandos da penitenciária de segurança média de Três Lagoas uma das 42 unidades penais da agência estadual de administração do sistema penitenciário do Mato Grosso do Sul aqui o projeto já funciona há mais ou menos três anos e desde então vem mudando vidas ao todo dez presos atuam na manutenção do projeto que complementa o programa permanente de sustentabilidade e coleta seletiva realizado no presídio que segundo o diretor beneficia algumas entidades de Três Lagoas e região ainda em relação a piscicultura a gente ainda não conseguimos evoluir para poder fazer essas doações aproximadamente duas toneladas de peixes já conseguimos produzir aqui ao torno desses anos mas em relação a hortaliças as demais verduras a gente está conseguindo já poder fazer habilitação e doação para entidades filantrópicas de toda a região são projetos como estes aqui que ajudam também no convívio deles aqui dentro e possivelmente formam profissionais também quando eles saem daqui já saem com a profissão com certeza eu acho que o que a gente tenta desempenhar enquanto servidor público é essa essa necessidade da gente agregar valor de trabalho no sistema prisional para que a sociedade também perceba que esse mesmo detento que praticou algum tipo de delito ele está tentando resgatar alguma coisa e também revendo seus conceitos e podendo fazer doações desses produtos para a própria sociedade que acaba sendo beneficiada está aí então um projeto importante de ressocialização dos internos 8 horas e 1 minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira nós vamos agora divulgando aí quem foi o pré-selecionado a pré-selecionada para concorrer 500 reais na próxima sexta-feira no TVC agora Fernando Moraes está me passando aqui que a pré-selecionada de hoje foi a Vera Lúcia Begueline Vera Lúcia Begueline foi a pré-selecionada pré-sorteada ela mora no Jardim Dourados e vai estar concorrendo a 500 reais na próxima sexta-feira boa sorte a Vera Lúcia e você pode continuar participando não foi sorteado hoje amanhã quem sabe você poderá ser enfim o seu cadastro continua valendo tá bom pessoal eu desejo a todos uma ótima quarta-feira a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias até lá RCN Notícias Apoio